Música Hoje, uma homenagem especial ao Dia Internacional das Mulheres. Vai iniciar cantando para nós, com o seu grupo, Tacelle Bueno. Música Música A lua é um tiro ao alvo, E as estrelas, bala e bala. Vem mim no ano, eu me salvo, No aconchego do meu pala. Se teu vejo, gritaria, Já relampeja minha daga, Quem não mostra valentia, Já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite, Com o sol de ferro e praça, E o dia veio fugindo, Pra se banhar na água rasa, Pra me aquecer, mate quente, Pra me esfriar, Cheada fria, Não vai ficar pra semente, Quem nasceu, Na ventania. Música A lua é um tiro ao alvo, E as estrelas, Pala e bala, Vem mim no ano, eu me salvo, No aconchego do meu pala. Se teu vejo, Já gritaria, Já relampeja minha daga, Que não mostra valentia, Já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite, Com o sol, Que é ferro e praça, E o dia veio fugindo, Pra se banhar na água rasa, Pra me aquecer, mate quente, Pra me esfriar, Cheada fria, Não vai ficar pra semente, Quem nasceu, Na ventania. Música Música E a lua, É um tiro ao alvo, Luiz Coronel, Marco Aurélio Vasconcelos, E as boas memórias da Califórnia, Da canção, Tatiana Bueno, Olá. Tu não é dessa geração aí do Marco Aurélio, né? Não, não. Quem dera, né? Pois é. Eu fico muito feliz em ver que as gurias, Estão cada vez mais se expondo, Se projetando, Fazendo muita cultura, E como organização impecável desse grupo, Seja bem-vinda. Muito obrigada. Agora o Pornativo. Já te conhecia de rede social, E agora estou ao vivo te ouvindo. Maravilhoso trabalho, parabéns. Que bom, obrigada. Está lançando o CD, Está aqui, Sensibilidade. O título foi que você escolheu, é? Foi, foi sim. É uma coisa, Muito a ver com o teu trabalho, Delicado, Preciso, Iluminado, Parabéns. É o repertório, Tem a ver com o que tu está mostrando aí. Hoje nós vamos tratar desse CD, né? Isso, isso aí. Estávamos conversando, Tu tem um show, Mas que hoje é dedicado exclusivamente A tua produção. Gostei muito dos guris aí tocando. Vamos começar apresentando lá o acordeonista, Que já é meu amigo, De longa data. Rafael De Boni, Lá de Caxias. Nós encontramos já algumas vezes, né? Tu está cada vez mais jovem, né? Aí está nova, Está bonito. No contrabaixo, O Nino. O Nino disse que ninguém conhece ele por André. Não adianta ligar para a casa dele, Que ninguém vai responder. Na bateria, Rodrigo, Zorzi, O Wagner de Oliveira, Violão 2, E o nosso produtor, Lázaro, Que está no violão, E o nosso produtor. Você escolheu hoje um repertório, Que inclui essas canções românticas. E agora tem uma sobre mulheres, né? Isso, Mulher do Sul. Também está comemorando a Semana das Mulheres. Claro, com certeza. Homenagear todas as mulheres. Sabe o que eu fico? As mulheres a gente tem que tirar o chapéu, Comemorar, Sem mulher, Nada dá certo. Nossa produção aqui na TV é tudo, É mulher. Elas mantão me olhando. Vamos lá então, Continua com esse repertório maravilhoso. Tachelli, Buenocê. Sou essa mulher do sul, Da terra do céu azul, Olho pra cima e enfrento, Qualquer céu de tom se sinto, Tenho a minha própria luz. Minha alma feminina, Quero um homem cristalino, Não preciso de outra rima, Pra versejar meu destino, Índia negra, Parnabranca, Segredos das salamancas, Flor da pampa biurbana, Mulher sul-americana, Índia negra, Parnabranca, Segredos das salamancas, Flor da pampa biurbana, Mulher sul-americana, Mulher sul-americana, Mulher sul-americana, Sou essa mulher do sul, Mostro o meu sutil desejo, Na ternura de um beijo, Não me prendo em vale a dor, Só nas juras do amor, Vou pastoreando a vida, Me transforme, Me transforme em renascida, A elegância de uma dama, Com meus vestidos, Em chamar, Índia negra, Parnabranca, Segredos das salamancas, Flor da pampa biurbana, Mulher sul-americana, Índia negra, Parnabranca, Segredos das salamancas, Flor da pampa biurbana, Mulher sul-americana, Mulher sul-americana, Mulher sul-americana, Tati L. Bueno, Mulher do sul, Letra do Dilan Camargo, Eu estou conferindo aqui que Cristian e Adriano Esperandir Fazem a parte musical. Isso, isso aí. O teu repertório, Desde sempre, É essa canção romântica Com acompanhamento quase erudito, Ou tem outros formatos? Olha, na verdade a ideia É traduzir essa sensibilidade Através da nossa música. Então sim, A gente busca cada detalhe, Traduzir esse repertório Um pouco mais romântico, É toda essa questão feminina, É o que eu gosto de cantar. Mas sim, Tem algumas pitadas De outros elementos Que fazem então Essa dinâmica da música. Os arranjos é definido, Já falou pelo maestro Que está do teu lado aí. Isso, pelo Lázaro Nascimento. Isso aí. Nós já voltamos No próximo blog Com mais Tachelli Bueno. Domingo lindo, Tchê. Galpão nativo, Hoje Se engalana de poesia Para homenagear as mulheres. Trouxe uma convidada Natural de Iguaporema Resida em Caxias do Sul, Aquela terra da festa da uva, Da imigração, E todas as prendas serranas Ou da fronteira, As gurias, As patruas, Sintam-se homenageadas. Olha que sorriso bonito, né? As mulheres estão bem representadas Hoje aqui. Tachelli, Tu estás morando em Caxias, Mas a tua iniciação musical Foi lá? Lá no interior, Eu nasci em Iguaporé. A família era musical? Não, ninguém. Ninguém da família. Sou a ovelha negra da família. Sou, aham. E eu comecei no CTG, Na verdade, né? Dançando, Aí depois peguei o gosto pelo canto E segui cantando. Dentro do CTG. Chegou a estudar música Com uma gurizada, hein? Sim, eu faço aula, na verdade, Ainda de técnica vocal. Então eu estudo há oito anos Técnica vocal. Então é bom Estar sempre estudando E aprendendo um pouquinho mais. Quem são tuas referências Musicais brasileiras, Latino-americanas? Mercedes Sosa. Lá negra. Isso aí. Olha, das cantoras Do nosso meio, Eu gosto muito de citar A Loma, Minha querida. Uma trajetória muito boa Esteve aqui conosco. Isso. Faz parte. Maravilhosa, né? Faz parte. Ela me incentivou muito Quando eu comecei a cantar, Então eu acho que Hoje ela sim É minha referência Sem dúvida nenhuma. A tua atividade em Caxias É música e música Ou tu tens alguma... Música e música e música. Que show, que bonito. Todo tempo, isso aí. Porque às vezes o pessoal Ah, eu faço música Ao fim de semana, Mas dou aula durante a semana Ou faço uma faculdade De uma outra área. É, eu já sou formada. Me formei há quatro anos Em relações públicas. Que é comunicação. Exatamente. Mas hoje eu atuo Só na área musical. Mas isso ajuda na carreira, né? Com certeza. Sem dúvida alguma. O pessoal quiser Contatar contigo Tem um site, tem um número. Tem. É www.tatiellebueno.com.br Pelo e-mail contato Arroba.tatiellebueno.com.br E no telefone com a produtora Cristina No 054-9107-8121 Pode repetir esse número aí? Claro. 054... É Caxias do Sul, né? É Bento Gonçalves, mas é da região serrana. Isso aí. Então 054-9107-8121 E o que vamos rodar de música agora? O que está preparado o repertório? Agora a próxima música é muito especial Amar Amor De sua autoria juntamente com Ivaterra Com Ivaterra Lá de Cidreira, meu grande amigo Tive a alegria de poder gravar No Sensibilidade essa música Agradeço Nós honra com a tua voz Isso aí Era como amar o rio O sol, amar os temporais Sentir as gotas da chuva A roupa nos varais Era o namoro zeloso Do verão com a bitagueira Era eu o beija-flor e tua flor Da corticeira Fomos nós uma só vida Sob a sombra do luar Mistérios e formas de lendas Jogos de brincar O tempo foi cavordeiro E me deixou da corte Vestiu meu coração de luto Quando eu te perdi Mal me quer A valsa diz Aonde eu fui feliz Mal me quer A valsa diz Aonde eu fui feliz Cerro os meus olhos pro vento E tu vens de novo A mim Um salgueiro ainda chora A coroa do fim Deixei três velas acesas Para o negrinho Curi Ao te encontrar Ao te encontrar Pela vida Saberá Quem é que sabe amar Amar amor Amar amor Quem é que sabe amar Quem é que sabe amar Quem é que sabe amar Amar amor Amar amor A música foi do festival De Veranópolis Um abraço A Serra Gaúcha Tu participa também Do festival Sim Claro Sempre quando tem oportunidade Sou convidada Pelos autores Para interpretar as músicas Não Ainda não Ainda não Quem sabe Eu tenho que fazer Segurizada E botar a mão na viola E tu já escreveu lá Sabe que compor É uma coisa tão simples Que provavelmente O que mais impede As pessoas de comporem É Aquela crítica exagerada Que a gente tem De tudo que a gente pensa E poderia escrever Porque todo mundo tem O pensamento bonito Todo mundo abre a janela De manhã E tem o pensamento Ah hoje eu vou para a luta Agora na rede social Todo mundo é poeta E filósofo Ah e eu vou matar Dois milhões E destruir Não sei o que As pessoas deveriam Investir mais em si próprios Às vezes tu está cantando Uma música de outros E eu posso dizer Porque tu cantou Uma música minha E tu faria melhor Porque tu faria algo Da tua maneira Só que tu acordar E pôr uma frase Existe Não existe o samba De uma nota só Tu pode fazer uma música Com uma frase Eles passaram Eu passarinho Mário Quintana Pode cantar isso aí O tempo inteiro Por que não Todas as pessoas Sobretudo os músicos Podem compor E deveriam compor Guria É muito bom te receber Agora sabendo Que tu participou Do festival Te mandaram as músicas Lá quem sabe Isso A turma vai gostar Aqui também Com certeza Os gurias não vão gostar Das minhas músicas Eles são muito corretos Onde é que o pessoal Encontra o teu CD? Em Caxias do Sul No Galpão do Tio Si E nas demais regiões Pelo site No www.tatiellebueno.com.br Lá tem o e-mail O contato telefônico É só nos procurar Que a gente manda o CD Para todo mundo Parabéns Pelo CD Sensibilidade Tatille Bueno Que bom que você nos visitou Obrigada Hoje eu tenho certeza Hoje eu tenho certeza Que a memória E a história Da Mercedes Sousa Da Elis Regina Da Frida Kahlo Da Violeta Parra Da Mary Terezinha Está sendo honrado Com a tua carreira Teu brilhantismo Tua sensibilidade E esse carisma De todos os músicos Que te acompanham Tira o chapéu Para você Parabéns pelo trabalho Parabéns Obrigada Já voltamos com Liane Tavares Aqui na TV Oi Galê Domingo Lindo Tchê Hoje homenageando As prendas As pionas Do Rio Grande Tu sabe que Aqui na fronteira O pessoal chama De paisanas As mulheres do cavalo Como nós chamamos As prendas No Rio Grande do Sul E lá no México Onde estive Há poucos dias Se chama Adelita Ou escaramuça Mas Oi Galê Chamando uma moça De fronteira Grande cantora Me recebeu muito bem Lá no Alegrete Liane Tavares Seja bem-vindo Eu sei que tu é da fronteira Lá do Quaraí Terra do grande cantor Um dos maiores ativistas Da cultura Da história Do meu estado Luiz Menezes Seja bem-vinda Cantando Que essa tua voz É linda demais E depois nós vamos prozer um pouco Fique à vontade Com meus queridos amigos Que também São bem-vindos Ao programa Jade Leal na Viola Tenho um sonho de moça Na minha doce ilusão E tenho por minha força O medo da solidão E um destino de mulher Na palma de minha mão E um destino de mulher Na palma de minha mão Tenho o cheiro da terra E olhar como um tisão Tenho fogo de fêmea E anseio por paixão E o desejo de um homem E o desejo de um homem Preso no meu coração Sou Ana Terra Sou Ana Terra O tempo e o vento O que me dirão Se o amor que me trouxe o prazer O sangue e a terra me roubarão Mas não odeio Mas não odeio esse sangue Que corre em minhas veias Nem odeio essa terra Pois Ana Terra sou Pois Ana Terra sou Soa Ana Terra É a curia e a mulher O tempo e o vento O que me dirão Se o amor que me trouxe o prazer O sangue e a terra me roubarão Mas não odeio esse sangue Que corre em minhas veias Nem odeio essa terra Pois Ana Terra sou Pois Ana Terra sou Pois Ana Terra sou E esse fogo de moça Que me incendeia O tempo e o vento Eu levar Em outros tempos Renascerá E esse fogo de moça Ana Terra O tempo e o vento Liane Tavares Lá do Quaraí Menina, fui muito bem recebido por ti Liane Alegrete O programa lindo Continua produzindo Agora nós terminamos A primeira etapa E agora a gente vem 2016 A partir de maio Com a segunda fase O pessoal que quiser assistir Os vídeos Tem o programa no Youtube No canal do Youtube Liane Tavares Pelo Rio Grande É um programa que a gente fala Da cultura do nosso estado Como um todo Culinária Arte História E esse CD é o primeiro que você produz É o primeiro E onde as pessoas podem encontrar O teu site No meu site O meu site está sendo lançado agora Semana que vem Liane Tavares Então ali a gente encontra CD Camiseta Tu falou que a tua mãe ganhou a Califórnia E tu ganhou várias Califórnias Também lá um trabalho juvenil Isso Na época eu participei Em questão assim De três anos De treze festivais juvenis Foi lindo aquela época Doze eu consegui primeiro lugar E um segundo lugar O meu nome da tua mãe Nara Tavares E continua na atividade A minha mãe hoje é evangélica Ela canta música gospel Que bonito Ela e meu pai Lá em Quaraim Lá em Quaraim Então manda um abraço pra ela Hoje em dia dessas mulheres brilhantes Imagina ter uma mãe dando aula Em casa de música É verdade Eles puxavam muito ou não? Meu pai muito Nós íamos ensaiando Até as quatro da manhã Te xingava muito? Não, não Eu tinha Eu era obediente O Daniel Torres Que aprendeu a base de grito Seu estúpido Afina esta garganta Tu não era mais carinhoso contigo Não, não, não E meu pai dizia uma coisa assim Desde o primeiro festival Minha filha Tu tá pronta Mas nem sempre a gente ganha Então tu tá pronta pra ganhar Mas tu tem que ter preparado Se não ganhar E aí foi o primeiro Ele me disse No segundo ele me disse isso No terceiro, no quarto E eu digo Mas pai, eu já tô no décimo Será que Graças a Deus ganhando Ele era muito perfeccionista É até hoje Então Todo esse perfeccionismo Eu trago dele também Sabe que eu não tive professor de música E era proibido ter música na minha casa Nem rádio tocava Meu pai entrava e dava uma olhada Se tivesse o rádio ligado Mas Deus do céu Não sei porque nós tínhamos rádio Acho que era pra hora da voz do Brasil Porque eu não podia ter um instrumento E se me visse com violão na rua Eu tava ferrado Eu ia apanhar em casa Porque aquilo era coisa de vagabundo Um homem não podia andar com instrumento Mas tu tivesse essa sorte De ter uma família musical Os convidados hoje O Jader Eu tô aguardando a visita oficial Do Jader Pra que venha Com violão Mostrando o trabalho Lindíssimo que ele tem Da sua esposa Da sua companheira também Presente Charlize Bandeira Nós encontramos já no Cassino Nesse fim de semana Os dois lá mandando bala Olha Fiquem à vontade Eu sei que vocês prepararam Mais uma música do repertório Pra cantar pra gente O meu conterrâneo Lá do Quaraí Do Luiz Menezes Ele maravilhoso Um grande cantor também Grande cantor Compostor Então tá aí pro pessoal do Quaraí Esta moça Com alma Fronteriza Liane Tavares Eu hei de amar-te Sempre e sempre A vida final Eu hei de amar-te Muito além Do nosso adeus Eu hei de amar-te Tua esperança Já extinvida E que meus lábios Possam ter Os lábios teus Quando eu morrer Permita a Deus E nessa hora Ouça-os ao longe O cantar da cotovia Será minha alma Que num canto triste chorar E nessa mágoa O Teu nome pronuncia Eu viverei eternamente Nos cantarinhos Dos pobres loucos Que do verso Fazem-me Eu viverei Para a glória Dos pesares Onde quase Sucundemos Teus carinhos Eu viverei no violão Que a noite Que a noite tomba Ante a janela Da silente madrugada Eu viverei Eu viverei Quando uma sombra Em Tua sombra Como poesia Em Teu caminho Derrapada Nem mesmo o tempo Apagará Nossos amores Que floresceram De uma ilusão Febril e mansa Quando eu morrer Eu viverei Nas Tuas dores Mas te levando Em mim Não te malandros Eu viverei Eternamente Nos cantarinhos Dos pobres loucos Que do verso Fazem-me Eu viverei Para a glória Para a glória Dos pesares Onde quase Sucumbi Nos Teus carinhos Eu viverei Eu viverei Eu viverei Para a glória Dos pesares Onde quase Sucumbi Nos Teus Carinhos 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 Mas te levando em minha última lembrança Luiz Menezes do Quaraí Na voz dessa brilhante cantora Liane Tavares Que vai ficar conosco Porque agora Vem aí uma trova muito especial Com a Tetê Carvalho E depois nós voltamos No próximo bloco Com essa cantora Do Quaraíma Arradicada no Alegrete Liane Tavares Não há coisa mais bonita Que a gente ser de confiança Levando a nossa visita Ao abrigo da criança Eu me criei no interior Lá de Caçapava do Sul O meu pai não teve um filho mais velho Que o acompanhasse sim A filha mais velha Era eu que andava com meu pai Nas carreiras No jogo de osso No jogo de baralho Me acostumei E não fica difícil Para mim conviver Num ambiente masculino Porque me criei assim E é por isso que hoje Eu acho tanta dificuldade Em colocar um vestido de prenda Já fiz a minha imagem Todo mundo é acostumado Comigo assim De xiripá Chapéu na cabeça Esse sombreiro aqui É para a concentração do verso Como é que o Senhor Pode entrar no paraíso Em 1997 Assistindo uns trovadores Eu percebi Que conseguia fazer um verso Escrito no papel Foi quando um colega meu disse Quem escreve no papel No mesmo tempo Em que estão cantando no palco Também trova Mas aquilo foi indo Foi indo Eles foram brincando comigo E tal Até que um dia eu resolvi E num pequeno rodeio Passei a tarde trovando Não faltou verso E dali pra cá Nunca mais parei E o verso de improviso Até quebrado é bonito Porque esse verso Não está escrito Porque todo mundo pensa Que trovador é artista De barraca De boteco E que tem que cantar de graça Não Trovador tem muito valor Eu acredito Que é um dos dons mais bonitos É o dom de ser repentista O dom de ser trovador A tradição do Rio Grande É planta que enraiza Sou uma trovadora No meio deste universo Tão grande Absolutamente masculino Sinto muita falta De mais mulheres trovadoras Gostaria que tivesse meninas Moças Trovando Porque seria um espetáculo A presença da mulher no palco Na trova Faz toda a diferença É que o Rio Grande precisa Minha santa protetora Proteja aquela mulher Campeira que é laçadora E eu tenho muito medo Que a nossa trova gaúcha Venha se extinguir Porque estão surgindo poucos trovadores jovens Então vamos lá gurias Meninas Vamos lá Vamos tentar fazer um verso de trova Anota meu e-mail Ttcarvalhotrovadora Arroba hotmail.com Manda um e-mail pra mim Vamos trocar uma ideia Vamos ver se conseguimos mais meninas trovadoras Nesse Rio Grande do Sul As mulheres têm sucesso Seja em qualquer profissão Pois trabalham com a cabeça A alma e o coração Estão mandando no mundo Já desde o tempo de Adão E a mulherada tomando conta da festa final A homenagem ao Dia Internacional das Mulheres Engloba tudo cultura, sociedade, produção Aqui no programa eu já falei Elas que mandam nos rodeios Então a mulherada agora laça, canta Eu tiro o chapéu para as mulheres Liane, tu também tem um espetáculo Tu falaste que tem um show Que é também um tributo à mulher, é isso? Isso mesmo A gente montou um espetáculo Chamado Tributo à Mulher Gaúcha É um show com dançarinas E com músicas clássicos Que foram interpretadas por mulheres Aqui do nosso Rio Grande Essa canção aí é do show? Essa faz parte, essa é Então, Liane Tavares Tributo à Mulher Gaúcha É de sonho de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira O giló Dessa vida Cumprida A só Sou caipira Pira-pira escura e funda o trem da minha vida o meu pai foi peão minha mãe solidão meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras descasei, joguei investir desistir se há sorte eu não sei nunca vi sou caipira pira para nossa senhora de aparecida ilumina-me escura e funda o trem da minha vida sou caipira pira para nossa senhora de aparecida ilumina-me escura e funda o trem da minha vida me disseram porém que eu viesse aqui pra pedir-te com a maria e prece paz nos desaventos como eu não sei rezar só queria mostrar meu olhar meu olhar meu olhar sou caipira pira 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 para nossa senhora de aparecida ilumina-me escura e funda o trem da minha vida sou caipira pira para nossa senhora de aparecida ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida essa reunião já tinha acontecido esse ensaio bonito porque vocês estão sintonizados estão afiados já dez minutos atrás quem te acompanha nesse show produzido lá no alegrete é uma turma de lá mesmo é de lá mesmo produtor musical Felipe Coelho e mais uma turma Edson Rodrigo Gustavo Vilaverde na Gaita quem quiser entrar em contato para levar o teu show como é que faz pelo facebook a gente pode fazer isso ou pelo telefone 9976 6176 55 não esquecendo então eu estou com dois shows o tributo a mulher gaúcha e o Liane Tavares a uma fronteiriça que é um show também com as minhas músicas com clássicos a gente mistura muito a música latina que é a minha influência latina tem canções autorais também sim eu componho agora eu vou lançar um single o mês que vem que é uma música que eu fiz para o alegrete que maravilha o alegrete baita chão é uma vaneira muito legal que eu coloquei tudo aquilo que os alegretenses falam do alegrete numa música que não é para me exibir mas eu sou do alegrete não é essa canção que foi para o festival alegrete que foi para o festival e não entrou no festival foi essa música fizeram eu fiz campanha para essa canção e eu gostei dela achei maravilhosa essa música eu canto e em seguida você escreveu aquele texto todo lá mas é muito bonito mas acontece o seguinte eu comentei inclusive com os vagões olha tem uma canção que não entrou no festival eu torci e eu batalei pela tua música essa música tem uma história um dia eu cheguei para fazer um show entre a Amandaí e aí um alegretense chegou para mim e disse tu é mesmo de alegrete ou tu está lá só pegando valor é muito bom eu disse mas isso tem que dar uma música muito bom e deu música eu achei linda a música achei comunicativa achei original super popular é super popular vai virar hino também não mas lá já é todo mundo pede depois me manda essa canção mando me faz favor porque o júri é uma coisa muito complexa tu gosta isoladamente e às vezes quatro pessoas não gostam alguém lá não aceitou a música não e assim eu fiz ela ficou pronta e aí a triagem parecia que era no outro dia então os guris conheceram a música para tocar mas ela é muito bonita é popular gostei demais vamos a gente com o Chamamé todo mundo conhece eu quero ver ela cantando Mercedita que dulce encanto tiene tus recuerdos Mercedita aromada florecita amor mío de uma vez la conocí no campo allá muito lejos uma tarde onde crescem as trigalês provincial de Santa Fe e assim nasceu nosso querer com ilusão com muita fé mas não sei por que a flor se marchou e morreu no fogo e amando com um louco amor assim cheguei a compreender o que é querer o que é sufrir por que le di mi coração com uma queja errante e a campina vai flotando e o lego vai de mi conto recordando aquel amor pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita la leyenda que hoy palpita mi nostálgico canción e assim nasceu nosso querer com ilusão com muita fé mas não sei por que a flor se marchou e morreu no fogo e amando com um louco amor assim cheguei a compreender o que é querer o que é sufrir por que ele lhe mi coração por que lhe di mi coração Mercedita Ramon Sisto Rios que fez essa canção para uma jovem chamada Mercedes Strickler lá na década de 40 do século passado um romance bonito acho que aqui nós temos um romance similar né o que tu acha desse casal sim tem é uma sintonia incrível Charlyze há quanto tempo você conhece o jovem que está lhe acompanhando três anos já já de leal que sorte grande né que bonito porque esse romance da Mercedita iniciou num show Ramon Sisto Rios viu a moça aquela coisa de se olhar né aí foi pra casa e fez essa música agora tu tem que fazer uma Mercedita pra contemplar a nossa nossa flautista mas já tem já tem já tem música Charlyze já tem já tem é mesmo tipo Mercedita assim é ela toca uma flauta pra mim lá no jardim tem duas tem duas que bonita lindo demais né trabalhar junto canta junto só toco não canto ainda não mas ele vai te dar uma aula porque ele sabe tudo de canto vocês viajam sempre juntos em casa a coisa é musical bastante a gente trabalha quando é trabalhar é sério quando é brincadeira é brincadeira tocamos juntos produzo ele também vendo os shows a gente está sempre se ajudando está te explorando já nessa parte Charlyze quanto tempo de música de flauta já vai fazer 14 anos tu morava em Pelotas Rio Grande Rio Grande isso ele te trouxe pra Porto Alegre me trouxe pra Porto Alegre te exploraram musicalmente era do jazz e virei pro nativismo agora né é bom né são duas áreas maravilhosas sim então está aí tu viu esse romance deu certo agora tu vai ter que trazer o teu marido pra área musicalmente também toca claro hoje ele ia vir e não pôde porque está com outro compromisso tem irmão que está em Roma tocando um pianista meu irmão pianista João Tavares filho um pianista que reside em Roma há 5 anos que maravilha e ele é clássico já ficou de nos informar quando ele estiver vindo ao Brasil para que venha a família aqui toda pode convidar pai mãe todo mundo convido sim homenagem ao dia das mulheres obrigado Liane Tavares nossos convidados quero agradecer em especial a Gabriela nossa produtora a Glória que está sempre me auxiliando aqui no estúdio a minha mãe a Dona Artemis aonde esteja Dona Sônia Zácaro Dona Teresa Badulain que está aqui as cantoras que me auxiliam no show sou muito agradecido porque nós viemos das mulheres só somos felizes com elas minha amiga Luísa Ariane Júlia Reis esse dia é de vocês graças por tudo a gente volta no próximo final de semana no próximo final de semana Júlia Reis